Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Igor e hoje galera eu estou trazendo para vocês mais um vídeo E hoje galera eu vou mostrar para vocês como cadastrar os seus tasos no site da Helma Chips Eu não sei como que fala, mas é isso Eu tenho aqui dois tasos, eu não vou mostrar o código atrás porque eles podem divulgar Melhor não divulgar, mas bom, eu não estou sendo patrocinado nem nada, mas vamos logo para ser o mais dinâmico possível Bom galera, eu já estou aqui no site, como vocês podem ver, eu estou aqui na aba principal Se vocês quiserem ver o site, o site está aí na descrição, ok? E bom, começando aqui, entrando no site, você já vai conseguir ver aqui a promoção, né? Helma Chips, Pac-Man e tal, custadas, a diversão chegou a comprar de Pac-Man, ah lá 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 Enfim, aqui tem a aba de comprar agora E aqui você pode ver o ranking disso aqui, eu acho que no final a turma vai ganhar um prêmio Quem estiver em primeiro ou nesse ranking, não é fácil ideia, tá? Mas os caras já estão bem na frente aqui, né? Enferrando, mas se você for um viciado aí, ficar jogando, você consegue, mas tenha em mente que é uma lista de 500 mil 500 mil não, 5 mil Bom, vendo isso, subindo aqui por cima da página A gente vai vir aqui em login, caso você não tenha Se você não tem uma conta, você vem aqui em cadastrar agora Aí você vai colocar seu nome, seu sobrenome, seu e-mail, sua data de nascimento, seu CPF O CPF, seu RG, se você for menor de idade, você fala com seus pais É, porque isso aqui é coisa séria, né? Você não vai colocar em lugar nenhum, você fala pra eles, vai escrever direitinho Você vai colocar uma senha Ah, concordar com essas duas caixinhas aqui E clicar que eu não sou um robô do ReCast Ah, aí você envia aqui e você já vai fazer seu cadastro, ok? Fazendo isso aqui, eu já vou vir aqui pra essa página Vai aparecer isso aqui, quando você cadastrar Eu não vou mostrar as informações, claro, né? Porque é sigiloso Ahn... Aqui O código do jogo Bom, aqui eu posso colocar Ahn... O... O produto que era, né? No meu caso, era um Dou Itos E o código vai estar sendo censurado aí, ok? Pra que ninguém consiga pegar, né? Eu vou estar digitando aqui Bom, lembrando que o código, ele é... Um de cada Tazo, ok? Então... Eu não sei se você pode divulgar Mas ele tá bem atrás do Tazo Aqui eu não vou mostrar, mas tá atrás, ok? Vai ter um códigozinho lá Promocional Ahn... Aqui eu já vou Guiar E eu já posso jogar Olha só Eu tenho 4 vidas nessa partida, ok? Então a gente já... Já tá um bocado rastrado aqui Nossa, que da hora, velho Ahn... Aqui que eu vou começar Eu não sei como funciona esse jogo, velho Porque faz tanto tempo Que eu não jogo o Pac-Me Meu amigo, é muito alta Meu amigo... O Pac-Me normal não era assim não, hein? Ele voltava ali pra caixinha Meu amigo... Me fui... Vou gastar minhas 4 vidas aqui Pô, Deus Já era, nível 2 Vambora, vambora Nível da Huffles Os níveis vão ficando mais difíceis, parece Provavelmente vocês não estão ouvindo barulho Porque é muito alto isso aqui, mano Eu vou tirar o som Vou aproveitar aqui a próxima fase, velho Vou colocar o som, velho Porque... Pelo amor de Deus, né, velho Tome Pronto Deixa eu... Abaixar o som aqui Mano, 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 mano Ah, mano, what the fuck, velho Eles estão começando sem eu dar play, mano Tomei todos Tomei todos Olha, comeu um Doritos Vem... Ah, velho, vai... Ah, é isso aí, mano, ó Ah, é isso aí, mano, ó Você tem o... Puta merda, hein Tem 4 vidas por cada tasa É tipo um... Uma ficha de jogo, sabe? Mas eu acho que não tem como, né, velho Vamos pôr outro Aqui, eu só não sei que produto que era, mano Eu acabei com os hitos Eu acho que esse aqui não foi o que eu comprei, mano Foi minha irmã Eu acho que depois que usou o código Não dá mais pra usar, né Vamos ver Mais 4 chances Vamos dar uma olhada Eu já vou aproveitar aqui Pra baixar o som do jogo, né, mano Não dá não, mano Pronto Pronto Eu baixei o som do jogo, velho Porque tava muito alto Até pra mim, aqui, mano Tava ficando surdo, mano Então Vamos clicar aqui pra começar Tem umas 4 vidas, mano Boa Eu acho que Quem tá no número 1 lá do rancão É o Thiago É o que só compra salgadinha Que tava falando Caraca, deu um G-draudinho agora 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 Você não respira Não, 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 não! O que é isso? Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Ah, velho! Sim, eu dou rage mesmo! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Carco! Ah, vai fugir agora! Ah, vai morar! Vamos ver se eu pôr o mesmo código que vai dar, mano! É, esse código já foi utilizado! Então, velho! Você só tem essas fichinhas! Vou até mostrar aqui atrás, mano! Tá aí! Mano! Você só tem uma chance de jogar, né? Por cada tasse! É tipo uma fichinha dos jogos antigos, né? E é isso aí, mano! Eu não sei qual que é a minha pontuação, né? Mas, beleza, né? Ó, os cara tá com 26 mil, mano! Esses malucos comem um salgadinho que louco, mano! Nossa! Tenho 919 pontos, mano! Tá maluco! Bom, galera! Esse foi o vídeo! Se você gostou, deixa o seu like! Se inscreve no canal aí pra tá ajudando aqui! A gente tá quase chegando a 150 inscritos, cara! E se você puder aí se inscrever pra me ajudar, eu agradeço muito, viu? Mas, muito obrigado a todos! Um abraço e tchau!